Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Vou iniciar meu almoço. Hoje eu vou fazer uma coxa sobre coxa. Eu ia fazer assada, mas assada agora vai demorar. Já é tarde, já um pouquinho. Já está na hora de fazer o rango. Agora eu vou enfiar minha panela. Hoje eu vou cozinhar com uma banha de porco, gente. Comprei torcinhante. Comprei torcinhante. E hoje eu vou cozinhar com uma banha de porco. Ó, que banha branquinha. É o que eu fiz, eu comprei. Comprei torresmo. Voltou em cinco. Fritei. Meu tempero que eu fiz, ó. Tem bastante alho. Bastante mesmo. Vamos lá. E aí, pessoal? Como é que tá vocês aí? Tá tudo bem? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também estejam bem. Com nós aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Sempre pelejando, né? Não pode parar. Sempre na batalha. Tchau. Cheiroso. Gente, a gente fala que a comida tá cheirosa, sim. O sabor ainda é melhor. O sabor é muito melhor. Quero deixar um abração pra todos. Todos meus seguidores. Deus abençoe o dia de cada um de vocês, tá? Tchau. 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 Vamos aqui de novo. Tchau. Olha o tamanho da tábua com o meu marido Antes de filha ir pra nós Saquinha, pensa uma saquinha boa de corte, viu? Boa, mas boa toda vida! Tchau, tchau, tchau! Brincatório o dedo Aquilo, meu Deus, peraí Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O vinagre. O vinagrezinho é bom, né? Vamos lá. 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 Que negócio. É na paz um Cristo desde aí. Né? Nós temos que confiar em Deus. Com Deus está tudo bem. A minha cabeça ó. Eu pensando que tinha feijão cozido. hoje eu não tenho feijão meu marido não liga com feijão vamos comer um franguinho com arroz uma saladinha de alface que a hora que eu cheguei, você vai fazer e assim uma boa vou passar vou passar aqui vou march vou passar aqui vou passar aqui meu franguinho é quase frito vou ver que o marido não liga muito com feijão mas eu não gosto vou passar aqui 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 até a pouco o meu almoço está pronto se Deus quiser ai que delícia franguinho frito ó agora ali no final vou jogar uma cabeça de cebola frito vou jogar cebola o meu almoço está pronto 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 não é ligado aqui não é ligado não é ligado é ligado na água aqui é é ligado oi oi gente do bem boa tarde, bom dia, boa noite eu vou lavar alface aqui pra minha esposa, que ela tá muito ocupada tadinha ela tem depressão gente, como vocês sabem eu acho que ela falou já pra vocês e aí eu tô na ativa né, vamos ajudando o outro porque nós dependemos do outro, né ó, só vamos dar uma facinha aqui também trabalha na rua, né estamos aí na fita aí se eu achar uma lenda, eu levo tudo o pé fora um gol de nojo o que eu vou dar pra vocês aqui, ó dá pra vocês verem, dá? peraí aí olha, bem lavadinho eu sou meio nojento eu vou achar a lenda é bicho bicho não, nós temos a linha aqui, né dá pra dar linha dá pra ele vamos lá, boa noite é a bichinha, vai comendo a coisa que eu falei comidão olha, super fácil, bonita fresquinho ô, glória a Deus né não é que tem isso agora depois eu vou comer ainda mas que pensa Deus é mais Deus é maravilhoso, né pode não prestar dá leite com queimadinha ó, vai pra galinha a galinha aqui é chata, hein xinga gente, eu quero cuidar boa galinha aqui xinga eu direto e aí chega de mim não gosta de mim mais mas a galinha faz dessa vida, né dá ovinho pra nós né dá o picar aqui, ó a galinha novinha tá bem novinha gente, não sei cozinhar não, hein esse galinha me obriga com isso aí, nossa eu vou pegar de pau eu sou um peço cozinheiro eu não mando não, eu peço eu já mando assim, vai fazer eu peço, eu não mando aí vai lá não é que brinca assim, mas a união faz as coisas faz muita salada, né valeu a pena, eu como uma saia gente, que delícia, ó é que eu ia com o resminho, que eu não tenho bom o resminho, hein o resminho tá bom, que você é do perejão é, bom perejão, que boi a gente só é do perejão é, hoje não dá mais perejão é, eu preciso cozinhar perejão gente, eu gosto de tomatinha e cebolinha ó pra batalha de novo, né tem umas coisinhas assim e eu sou meio joadinha eu não sei limpinha ó, eu não gosto de cortar o imbigo de cortar o imbigo de tomate ele tá meio, ó ó perejão fora e vamos e vamos ó 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 meu irmão tá limpo hein, tá bem que eu lavar a mão limpinho aqui ó segue aí, segue o líder meio bobão eu não morro de cozinha não porque aí eu me corrijo ó, tava aqui agora uma cebolinha se eu chorar não xingaiu não não me xinga ó o meu sonho é ajudar uma outra curva mas eu não tenho de chorar ainda pra pagar o aluguel é o menino mas se eu falo que alguém lhe dá se eu assim você gastar dinheiro não gente, só lhe dá longe vem no canal da gente entendeu não precisa ajudar sem dinheiro nós não quer dinheiro de ninguém nós quer no canal nosso, sabe o que? através do nosso canal nós vamos ajudar pessoas que moram na rua dá uns horas juntos nossa nossa você passa aqui de noite aqui a pessoa não tem uma sopa a condição e ver, entendeu? pra vocês verem aí, querida nós aí ó toda dia nós não quer ver de ninguém e nós tem saúde lá e nós tem saúde lá pra trabalhar mas nós quer que vocês voltem ao nosso canal pra poder ajudar as pessoas que moram na rua e vocês não imaginam porque vocês não imaginam quando você passa na rua e vem ninguém chorando mas assim, nossa, não tem o que comer entendeu? e é difícil muita gente já sabe que é um pessoal que mora na rua mas eles não sabem o dia da manhã o dia da manhã o dia da manhã não pertence a nós pertence a Deus é que fala sem direto isso aí que um dia a minha esposa vai fazer algum negócio que bagulou vocês não liga não já tem depressão uma julga ela e eu vi que ela ia postar lá que ela ia postar no queria um pix ó eu tô vivo eu vou trabalhar pra manter ela nunca mais vai querer sair ela de pix não, nunca pediu pix pra ninguém essa mulher me perdoa senhor perdoa ela ela tava evangélica magoou ela ela me ajudou ela ela tem depressão quando essa mulher falou isso aí eu aguentei foi triste, sabia? mas nunca pediu pix pra ninguém ainda não pede não ainda não quer pix de ninguém daqui é só que bota no nosso canal entendeu? é só isso, não vai nada e a turma tem uma mania de falar que o pessoal quer dinheiro eu não quero dinheiro de ninguém não é do meu vídeo é enquanto é do vídeo enquanto eu tiver condições de manter minha família porque só eu e ela né ela chorou tanto entrou depressão de novo essa mulher acabou com a minha esposa ela ficou chateada, sabia? eu peço pra Deus perdoar essa mulher que fez isso aí gente não pode ajudar não atrapalha não porque é difícil, sabia? você vê a sua esposa reclamar pra você tadinha a mulher desfez de mim eu falei, não acerta não porque eu sei que é difícil mas eu já fui muito anilhado mas eu fui em pé eu tava morto o dia que ele me ressentou então o que é pra vocês aí que gosta de julgar os outros não julga não não ajuda mas não não joga pedra não não sabe a situação da pessoa também você nem sabia daquela depressão né que lição pra vocês tchau ó tudo limpinho aqui pra só temperar agora tem que ser com ela hein vai lá amor vai lá limão sal e orne patocinho rasgui não tem limão aqui não não tem limão aqui não engasguei com a saliva, você acredita? engasguei com saliva tem mesmo? não, já passou as galinhas as galinhas entrou e ficou tudo sem arroz sem arroz as galinhas joga lá agora isso logo foi sim é, foi sim eu fiz arroz não tudo tudo é, foi sim para a vida então tudo 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah? Pra quê? Mas pra quem? Você que sabe. Vou chamar a Alice e o João. Se for logo a Roberta vai estar de dieta. Vou chamar a Alice e o João. Vou chamar o Francisco e a Paula, né? Você vai chamar também? É um de cada um, tá bom? É um de cada um. Podia chamar os mais humildes, né? Não que os outros não sejam. Eu podia chamar a Paula, mas o Francisco. Não, ela é meu. Chama dois de cada um, amor. Chama dois de cada um, né, amor? Suas irmãs vai ficar chateada. Vai na água. Ah, 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 a mentira, 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 a mentira. Mas eu falei, Carice, quando eu fosse casar, ela ia ser uma das minhas madrinhas. Não, ela não vai não, minha irmãs, jamais não vai não. Vamos arrangar a Jura. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou pôr longe agora pra ver se pega melhor. Ai, que cheiro de Carolina. Não sai não, viu, filho? Pega melhor. Tudo bem, gente? É nóis aqui na fita aqui, ó. Almoçar, gente? Vamos comer. Tô contente. Tá bom, gente? Tá. Nós estamos contentes, nós vamos casar. Gente, aquele que postou pra Margarita. Essa pessoa, Deus, que me recorde dela. Que ela ia ter pedido. Um pix? Não. Não tem pra ele sair, não, filho. Ela é aposentada e trabalha com reciclagem. Não depende de isso aí. Porque eu quero que vocês... Vá no canal, né? Curte o canal. Gente, abençoa essa mulher que trouxe aqui pra ela. Porque ela tem depressão. Foi tão triste. Não sabia tanto com essa mulher, como com essa mulher. Deveu ir ao hospital duas vezes por causa dessa mulher. Falei isso aí. Gente, procura saber o que a pessoa tem. Não julgue ninguém. Porque a própria Bíblia falou. Aquele que não tem pecado. Aquele que não tem pecado. Atire a primeira vez. Fiquei tão triste com essa mulher. Fiquei tão triste com essa mulher. Mas eu vou lá perguntar. Eu vou perdoar ela. Tadinha. Ela tá falando. Gente, você pode entrar no nosso canal. Pra julgar a minha mulher que é depressão. Não entra não. Por favor. Misericórdia de Deus. Porque Deus tá triste com você. Não faça isso. Porque não depende de você. Não depende da pessoa que é de bem. Que vai ver o que eu tô falando aqui agora. Abençoa a minha esposa que tem depressão. E a pressão após o parto. Uma coisa que olha. Eu tô lutando pra trás aí. Não consegui. Você não faz essa coisa pra minha mulher. Senhor, tenha misericórdia. Desculpa, Deus. Pra desabafar. Mas não faça isso não. É muito triste. Porque eu sou filho e a mulher sou filho. Não faça isso. Por favor. Se você puder ajudar. Ajudar sem fora. Que negócio de piques eu tenho. Eu não precisei pedir ninguém não. Que ela é aposentada. Tomou com limão de velho. Uma pessoa que é herreira. Eu tava mesmo com escravidas. Com a cidade de torrinhas assim. Pé de botas. Téu do Daniel. Não faça isso não. Por favor. Não faça isso não. 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 Eu te peço em nome de Jesus. Eu te amo em Cristo. Tchau. Um braço. Ui. Quase que eu tô fazendo. Tá. É. É. Ele deve estar aqui ó. Jesus abençoou esse mantimento. Eu tô comendo agora sim. Ele não sou Jesus. Perdoa quem tá criticando nós. E quem tá ajudando nós. Ele não sabe o que você tá falando. Que a pessoa tem. Nossa. Acaba com a minha esposa. Quase. Aquela velha coisa. Não faça isso não. Gente. Você pode ajudar. Ajuda. Nunca é tica. É aquela depressão. Após o parto. Me perdoa. Eu faço você. Mas. Sai do nosso canal. Você que julga nós. Não depende de pessoa assim que nem você. Que magoou minha mulher. Me perdoa. Tá bom. Eu te amo em Cristo. E eu vou te abençoando. Ah. Olha aí. Vai tomar aqui. Ficou bom né gente? Ficou bom? Não. Ficou bom. Que a pessoa tem depressão. Não merece isso gente. Nossa. Eu chorei. Sofri. Que ela merece. É uma mulher tão boa. Ele tornou. E eu vim dessa mulher. Nossa. Por triste. Ele é muito chateada com ela. Deus abençoe ela também. Que ela saiba. Nosso canal. Segui. Segui. Que, para. Segui. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Vamos lá. Segui. Não, não tem pra lá Olha, gente, eu tô falando Como não sai pra almoçar, ó Chega de pertinho pra vocês verem Olha, gente, amanhã, tá? Passa aí, gente, cadê mesmo? Não vai sair, não, cadê Salada, arroz e frango frito Foi minha comida de hoje, tá? Muito gostoso Procurou saber O que a pessoa tem a desligar E acabou com ela Só eu sei que mora com ela, cadê Chorou Não passa isso Chega, ela tem que falar, mas tem que falar Porque as pessoas não... Não Não tem que falar muito nada Tem que ouvir Tem que saber que não pode falar isso aí E jogar os outros Você quer pizza Não tem pizza, não Me desculpe, tchau Gente, por hoje eu não tô ficando por aqui, viu? Espero que você curta Descreva Vila, que é isso aí, ó Olha isso Visualiza Comenta Compartilha Ativa o sininho Para as notificações E por hoje é só, né, amor? Vamos ficar aqui almoçando Terminando de almoçar Tchau Tchau pra vocês Tchau Tchau, tchau Beijo O vídeo com o Mano de Abafá, tá, gente? Mas eu tenho que fazer Desculpa, gente Mas nós É... Quando a boca fala Porque o coração tá cheio Mas é isso aí Tchau, tchau pra vocês Até o próximo vídeo Tchau